Carrega filha da puta Basta fudido Basta fudido Comer seu frag Foi filha da puta agora Eu esperei você colocar C4 Mengão Eu tive que fazer isso, desculpa Mengão Não pode me xingar Eu xingaria muito também Esperei ele colocar C4 Pra jogar o Small no barco Que dai ia contar pra mim Vamo lá L Vem pra perto vai Vai correndo Ah é Eu tenho olhos no helicóptero de enemigo Para manter a rotação Vamo lá Vamo lá Ah já pensou pega? NOOOOOO Tá muito mute da Smallwood Eu falei já pensou pega AAAAAA Mamilos NOOOOOO NOOOO Eu não dava nada pra esse tiro velho Nossa Eu tenho que pegar NOOOOO Eu não preciso adotar o tempo dessa Dessa da live velho Sete horas e vinte e sete Sete horas e vinte e sete horas e vinte e sete horas